O governo brasileiro condenou hoje os atentados que provocaram mortes e deixaram feridos no aeroporto de Istambul, na Turquia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores prestou condolências aos familiares e solidariedade ao povo turco. O Consulado-Geral do Brasil, em Istambul, acompanha de perto a situação. Não há, até o momento, registro de cidadão brasileiro entre as vítimas.